Assunto ne declara o se deputada bancada Fretilin, Zéfa Álvares Pereira Baziêmen, e o Parlamento Nacional semana ne. Deputada Fretilin afirma que a Irala Sanana Guzmão, que ele resigna a esse cargo no dar chefe negociador principal da fronteira marítima, mas que precisa a justificação e o fundamento no darmos a responsabilidade e a confiança no FOM durante ne. Tuir deputada bancada viabilizador governo, né, resigna a Sanana Guzmão, né, ladun e a implicação tamba se ia emasê-lo que ele troca. Então, o que é que ele se torna o negociador, né, que ele se torna o negociador principal da fronteira marítima, né, e a responsabilidade da fronteira marítima, né, que ele se torna o negociador principal da fronteira marítima, né, e ele se torna o negociador principal da fronteira marítima, né, a favor do Estado, portanto, o sentido do Estado, né, tem que ir, né, se lá é, ele se torna o estado em uma situação, o estado de condição, né, quando ele se torna, 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 ele se torna. E eu, eu, o estado de condição, né, não é, não é, é, é um impacto, né, é, é, impactou, né, o impacto, né, só pra, ah, essa expectativa, o jovem, que ele vem com seiscentos e tal, né, fatem pra também o serviço, né, e temos expectativa, boas, se sinta irem tudo isso, né, Agora, se a organização, quando o Ida continua, é uma selva que avança para o Ida e continuar. O Ida decidir fronteira, Ida e ambiente, amizade. Depois do referendo, depois de quando o Ida, eu deixo que o Ida e se fosse um papel importante. Se eu não se fosse um papel político, eu não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei, 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 eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deputado Bankada CNRT, Adere Tuhuguha Teten, se eu não tenho que ir no Timor-Leste, mas troca posição para o Senana Guzman, no chefe negociador, mas o impacto da legitimidade do Senana, se eu não sei. A negociação não é um processo, um processo. Se eu convencer, eu não sei, eu não sou. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Precisamos de legitimidade. Tem que ter força pessoal, tem que ter legitimidade para ele convencer. Não tem capacidade de negociação, mas legitimidade para a nossa personalidade. Antes de cairar a sanana Guzmão decide resignar a disposição no dar-chefe negociador principal de limitação fronteira marítima, já foi o primeiro-ministro Taur Matandruac e zonera presidente Timor Gás no petróleo com Timor Gap, Francisco Monteiro. Resignação, Sanana Guzmão Nianê, Hato Lihus e Carta Resignação, para o primeiro-ministro Taur Matandruac e a Semana Coto, Fátima Pereira, Elio Gaiu, Ziemen.